Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês esse belíssimo jogo de banheiro. Ele contém cinco peças. Vou deixar aqui para vocês os tamanhos, as medidas, né? A quantidade de material que foi para fazer as cinco peças e valores também. Aí o valor que eu cobrei, tá bom? Então, vamos lá. Ele contém cinco peças. Aqui é a capa da caixa acoplada. Olha, que detalhe lindo. Eu fiz, não fiz por vídeo aula, gente, tá? Eu fiz de cabeça mesmo porque eu não achei vídeo aula igual esse jogo aqui, tá bom? Esses brinquinhos aqui eu já sei fazer, então não precisou eu fazer por vídeo aula. Esse porta papel aqui também eu fiz de cabeça porque não, eu também achei vídeo aula dele, tá bom? Aí contém a capa do vaso, olha, parte debaixo dele, o encaixe do vaso e o tapete da pia que é esse aqui maiorzinho. Eu fiz ele todo com barroco, tá? Barroco Maxcolor e barroco multicolor e decore luxo. Eu vou deixar aqui para vocês a numeração. O decore luxo é o branco 8001, barroco Maxcolor, esse amarelinho ali é 1289 e o barroco Maxcolor também, na cor 8001, que é esse branco aqui, tá? Esse outro que eu falei ali é 1289, é esse amarelinho aqui, ó, esse amarelinho aqui, ó, esse branco e esse aqui é 8001, o verde é, deixa eu ver se eu me lembro, 9536 e é isso aí, pessoal. Foram essas cores cores que eu utilizei. Então, eu utilizei do decore luxo, dois decore, tá? Dois decore luxo pra fazer essa peça. Sobrou um restinho, tá? Mas você vai utilizar dois decore luxo aí pra fazer as cinco peças, tá? É, o barroco Maxcolor branco, eu utilizei aqui, ó, nessa parte aqui, eu gastei, então, do Maxcolor branco, um novelo de 400 gramas e mais um novelo de 200 gramas, tá? Pra fazer essa parte branca aqui, as medidas que eu fiz, tá? Se eu for fazer maior, vai gastar mais. É, o barroco verde, eu gastei mais ou menos 200 gramas pra fazer, tá? Foi o que eu calculei, mais ou menos, pra fazer. E o barroco multicolor, é, o amarelinho, esse aqui, ó, ó, mescladinho aqui, ó, esse aqui, eu gastei um novelo de 400 gramas e mais um novelo de 200 gramas, tá? Pra fazer esse amarelinho multicolor. O barroco Maxcolor, o amarelinho, é, esse amarelinho aqui, ó, esse aqui da beirada, o Maxcolor, eu gastei, então, dele, é, quatrocentas, dois novelo de 400 gramas e mais um novelo de 200 gramas. Então, foram esses os materiais que eu gastei. É, eu vou até deixar pra vocês, depois, abaixo do vídeo aqui, bem certinho, a quantidade de material que eu gastei e a numeração pra vocês, tá bom? Pra vocês irem lá e fazer. Não tem vídeo aula, gente, desse jogo aqui, feito com esse barrado aqui, tá? O nome que eu dei aí, ele é jogo de banheiro, brinco de princesa, barra, bico duplo rendado. Porque esse bico aqui não tem gravado. Talvez eu esteja trazendo uma peça pra vocês aqui, o tapete maior, tapete da pia, tá? Mas ainda não é certeza. É, então, eu gastei de material, gente, duzentos e dez reais de material, mais ou menos por aí, uns duzentos e dez, só de material, pra fazer esse jogo com cinco peças. Mas, é, eu cobrei da minha cliente quatrocentos e vinte, tá bom? Mas aí fica a critério de cada uma, tá bom? Eu cobrei o dobro, mas cada uma cobra aquilo que quer, né? Eu cobrei dela, poderia ter cobrado mais, mas cobrei essa quantia porque ela já é minha cliente, já comprou várias, então eu dei um desconto pra ela, tá? Mas, claro que é muito barato pra vender por esse valor aí. A gente tem que cobrar o valor do material gasto, temos que cobrar nossa mão de obra, que é o dobro, e ainda mais o dobro pra, é um lucro pra gente, né? Então, tem que cobrar três vezes, tá? Pra dar aquele valor, mas cada uma cobra aquilo que quer. Então, essa é a minha sugestão de valor, né? Quatrocentos e vinte dobrou o valor do material que eu gastei. Duzentos e dez eu gastei só de material, e eu cobrei quatrocentos e vinte. Mas, tem que cobrar, se for cobrar mais uma porcentagem aí do lucro, vai mais duzentos e dez, né? Pra gente ter um pouquinho de lucro aí, tá? As medidas dele, eu vou passar as medidas agora pra vocês. Bom, então, o porta-papel eu fiz com três lugares, olha, dá pra ver. Aqui a parte de trás, fiz com três lugares. Com três brinquinhos cada um. Aqui também, a capa da caixa eu fiz com duas florzinhas cada lado, e aqui no meio o buraco aqui pra gente apertar, né? Então, o tapete da pia eu iniciei com cinco florzinhas no meio, o tapete do vaso eu iniciei com três, e o encaixe do vaso eu iniciei com quatro. Eu tenho mais um tapete pra fazer, é, desse jogo aqui ainda, que ela me pediu depois, né? Então, eu vou iniciar ele com seis ou sete florzinhas, ela quer um pouquinho maior. Então, com seis ou sete florzinhas, eu acho que vai dar um tamanho bom aí pra fazer um pouquinho maior. É, as medidas deles ficaram as seguintes medidas. O tapete da pia ficou com setenta por cinquenta e seis. Um tamanho bem bom. É, o encaixe do vaso ficou com sessenta e quatro por cinquenta e três, o tamanho todo dele. Daí, a parte de dentro, que é onde vai a tampa, é de trinta e oito por quarenta e cinco, se não me engano. É, daí a capa da caixa ficou com dezessete de largura por quarenta e dois de comprimento e trinta e sete de largura, de altura, quer dizer. E o porta-papel, então, eu medi também, ficou com quatorze de largura por sessenta e dois de comprimento. Então, gente, é isso aí. É, espero ter ajudado vocês. Se quiser fazer desse tamanho aqui. É, deixa eu ver se eu anotei aqui pra, com quantas careiras eu fiz, mas a gente pode contar, né? Deixa eu ver. É, aqui, o tapete da pia eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete careiras de decore. E a tampa do vaso eu fiz com uma, duas, três, quatro, com quatro careiras de decore. Ó, cinco careiras de decore. Tá? E daí, aqui o do porta-papel eu fiz com uma careirinha só. Porque senão ficava muito grande, né? E o da caixa, então, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco careiras de decore na parte de cima. Mas aí fica a critério, né? Porque as caixinhas não são todas do mesmo tamanho. Tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me chame aí nos comentários. Ou também, pode tá me chamando pelo WhatsApp, eu tenho aí abaixo do vídeo. Peço pra vocês que não é inscrito aí, se inscreva no canal. Também tenho novidades ali na página, no Facebook, é Jussane Ardes em Crochê. No Instagram, pra quem quiser me seguir lá, também é Jussane Crochê. Eu tenho aí os links abaixo do vídeo aí, pra você estar acompanhando meus trabalhos. Então, é isso aí. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.